Música 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 É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Melhor calma, tá não me enganar Alguém me concesse a gente que ama Calma, vou ficar só de louva descentando você Vem cala, pra minha filha, alguém que for certeza a gente quer amar Cala, vou ficar mais forte a luz que tudo gostei de dar Porque eu tô batendo, não quero brigar, pra gente se obrigar Vou te dar aqui Mas essa dança é muito fácil, olha que pouco o mundo dança Ou mesmo mulher, mulher e criança, mão vinha balançar O brinco, balança, o pezinho, balança O brinco, balança, 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 balança E ela me desafiou a fazer uma nova dança E ela disse que eu sou fraco nessa brinco, balança Mas essa dança é muito fácil, olha que todo mundo dança Ou mesmo mulher, mulher e criança, mão vinha balançar O brinco, balança, o pezinho, balança O brinco, balança, 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 balança E ela disse que eu sou fraco nessa brinco, ela me desafiou a fazer uma nova dança